Eita minha galera, Zezinho do Brasil a partir de agora Aqui no bar do engancho, toda a galera com a gente marcando presença Nossa, andaídeo de prantão hoje, olha Amandinha é o nome dela, Amandinha Aviões Neide, mulher paixonada Bora, Jandinho Agora diferente você não me quer mais E nada que eu faça vai te fazer Voltar atrás, errar e sorrir E o vacilo foi meu Como é que eu perdo o amor da minha vida? Meu Deus, estou indo embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Olha, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Só mais um beijo Um beijo, um beijo Chama, Zezinho! Agora diferente você não me quer mais E nada que eu faça vai te fazer Voltar atrás, errar e sorrir E o vacilo foi meu Como é que eu perdo o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora, eu deixo Mais antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Baixou, baixou, minha cara vai, vai! Se quer ir embora, eu deixo Mais antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mais antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo, um beijo Chama, Zezinho! Bota mais um beijo, um beijo, um beijo Mas que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar? O meu outro dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Que arte de desistir Tenta o meu por favor Se não serviça, joga, foi, vai embora E diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu E antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não serviça, joga, foi, vai embora E diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar? O meu outro dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir, amor E antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Vai se não serviça, amor Vai se não serviça, joga, foi, vai embora E diz que não deu Mas antes de desistir, amor Mas antes disso, prova um beijo meu Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar minha metade Se tem um primeiro lugar Ou se você quer colocar Me deixa livre pra beber Não prometo que te desistir, amor Coração vai cicadrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando da saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se você quer colocar Eu só tenho outro em meu lugar Meu parceiro irmão do Xandinho Cajete Pé do Cajar e da Tuba Não prometo que te desistir, amor Coração vai cicadrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Isso era medo de me machucar E numa hora eu sei que vou te esquecer Só quero que você seja feliz E quando da saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Zezinho do Brasil No bar do enganche Para todo o Brasil Aqui em Cariatá Com você em mim O nome dela é Mandinha Aviões Muito apaixonada Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Fazer papel de trouxa outra vez Cê não aprende mesmo, né? Com você em mim Com você em mim Com você em mim Com você em mim E se tentava só Não já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ela não te quer Ele tá fazendo Vida a ver No seu coração Prometo que dessa vez Cê vai rir para na mão De mulher pra mulher Supera De homem pra homem Supera Se eu não me apaixonar Vamos tomar uma passada em mal Ei, te me apaixonar Se eu não me apaixonar, mas pra eles eu não passo ali pra não ver Se não pegar ninguém na lista, liga pra você Galera, volta a boa esperança, KG E para de se te chegar, se eu te ir Que você tá passando, que eu passei Ele tá fazendo o que tá perto do seu coração Não é que dessa vez você vai estar na mão De mulher pra mulher, supera Baixinho, baixinho, vai, vai Para de se te chegar, se eu te ir Que você tá passando, que eu passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, se ela não te quer Ele tá fazendo o que tá perto do seu coração Prometo que dessa vez você vai estar na mão De mulher pra mulher, supera De homem pra homem, supera Supera Mais uma Prometo que dessa vez você vai estar na mão E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Tá roubando o tempo, você tá pouco, pano, espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Zezinho do Brasil Aqui no Bar do Engancho Travando seu novo CDG Ei, droga Você vai enrolar ela até quando Pois lá tem sorte Ela não viu o sol, é lá Eu só de papo, tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Olha, se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá pouco, pano, espaço Com o amor da vida dela Libera ela Aqui, amor Solta aqui E o quê? E o quê? Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá pouco, pano, espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Baixinho, baixinho, vai Vai, meu quê? Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá pouco, pano, espaço Com o amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném Chama, Zezinho O nome dela é amante e aviões Chama, Zezinho Puxa, Zezinho Bola, Jandinho Bola, de Cajá, de Tatuva, Cajé Se algum dia desesperar Eu não tenho sua casa Não esqueço, também já desisti É que passo por toda minha raiva Quero viver essa vida louca E não importa o que parte pro medo Eu vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei a vida e tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei a vida e tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Por ti Chama, Zezinho Se algum dia desesperar Eu não tenho sua casa É que eu não esqueço Também já desisti É que passo por toda minha raiva Quero viver essa vida louca Não importa o que parte pro medo Eu vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei a vida e tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei a vida e tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Por ti Chama, Zezinho Chama mais uma, Zezinho Chama, Zezinho O que eu gosto é o que eu digo O que eu escrevo é o que eu sinto Mais nada eu sou caro Quem tá mais laçando de casa no veninho Mas sempre eu sou caro Não tem que falar assim comigo Eu vou mostrar só pra doer em você Na porta acompanhada Com o balão e o atalho Eu vou mostrar só pra doer em você Eu vou descer o nível Tá infalível Eu vou mostrar só pra doer em você Com a porta acompanhada No balão e o atalho Eu vou mostrar só pra doer em você Eu vou descer o nível Tá infalível E tudo o que eu gosto é o que eu vivo É tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra nem conheço eu sou caro É pinto na balaça Cheio de casa no veninho Tá mais laçando de casa no veninho Que eu vou mostrar só pra doer em você Na porta acompanhada No balão e o atalho Eu vou mostrar só pra doer em você Eu vou descer o nível Tá infalível Eu vou mostrar só pra doer em você Eu vou mostrar só pra doer em você Baixinho, baixinho, baixinho Vai minha galera Eu vou mostrar só pra doer em você Na porta acompanhada No balão e o atalho Eu vou mostrar só pra doer em você Eu vou descer o nível Tá infalível Eu vou mostrar Eu vou mostrar só pra doer em você Eu vou descer o nível Tá infalível Chá, Zezinho Mais uma música da minha dourinha Os corações apaixonados Te ama, Zezinho Eu vou mostrar só pra doer em você Se eu andei pra onde é Meu caminho sem você Não existe Andei, andei Mas eu não te encontrei E agora o que vou fazer Se eu andei Se eu não tenho você aqui Vou resistir Vou resistir Espero um favor Volta pra mim Estou cansado de sofrer Eu já me olhei demais Agora eu vou tentar viver A minha vida em paz Sem ter você Olha, sem ter o seu amor Eu juro que vou sobreviver Saber do dia você queira voltar Meu coração não bate e aceita Por que você me deixou triste assim Te espero, amor Por favor, volta pra mim Meu mundo sem você ou não Vou resistir Te espero, amor Por que você me deixou triste assim Te espero, amor Volta pra mim Meu mundo sem você ou não Vou resistir Te espero, amor Volta pra mim Olha, volta pra mim Volta pra mim Pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Ei Produção José Beto Mais uma de você de novo Você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando trabalho Falta missão E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tem espaço pra me apaixonar Não tem espaço pra me apaixonar Mas foi você lhe dar um beijo Um tempo cheio Vai entrar de vez em bagunçã E não aperta o porco, não E tem mais jeito no meu coração Papai tá no cantinho, mamãe apertadinho E tem amigo em meu caralho no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tocou meu coração E tá subindo pra cabeça Ai Espaçosa Espaçosa Demais E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tem espaço pra me apaixonar Mas foi você lhe dar um beijo Um tempo cheio Vai entrar de vez em bagunçã E não aperta o porco, não E tem mais jeito no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho E tem amigo em meu caralho no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita E já tocou meu coração E tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tocou meu coração Subindo pra cabeça Espaçosa Espaçosa Demais Espaçosa Demais Espaçosa Demais Demais Chimô Música E o nome dele é Bé Som e iluminação Música Chama Zézinho Música 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 Olha que eu saio Olha que eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até deito Com outra pessoa pra te esquecer Música Mas tudo é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Vai dar Vai dar pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Ô minha nelecinha Volta pra vida minha Bora Alexandre Música 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 Olha que eu saio Olha que eu saio Que eu bebo Que eu beijo Se for preciso até deito Com outra pessoa Com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Ô minha nelecinha Volta pra vida minha Ô minha nelecinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Chama Chama O quê o quê Olha que aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, puxa Zezinho Bota mais uma Cinco da manhã chegando em casa Faz uma tentativa frustrada Olha que vem, beijinha, você não tem nada Quando o relacionamento chega ao fim O ritual sobrou pra mim Eu tô num lar que bebe, sobe, chora e liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô num lar que bebe, sobe, chora e liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Olha que cinco da manhã chegando em casa Faz uma tentativa frustrada Olha que vem, beijinha, beijinha, sei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha o falso sobrou pra mim Eu tô num lar que bebe, sobe, chora e liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô num lar que bebe, sobe, chora Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô num lar que bebe, sobe, chora e liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô num lar que... Eu tô num lar que bebe, sobe, chora e liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô num lar que bebe, sobe, chora e liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Chama, sucesso E essa aqui é do nome, cachorro e do breguem Estourado, rio é o chão de bacama Rio Grande do Norte, alô, cachorro e liga Estoura, que é sucesso De manhã cedo eu tava lá em casa Quando escutei uma raposa danada Eu vi um sado, eu vi que não fui nada E fui lá dentro pegar uma espingarda De tardezinha que eu tava lá em casa Quando escutei uma raposa danada Eu vi um sado, eu vi que não fui nada E fui lá dentro pegar uma espingarda E de repente a raposa endoidou Eu dei um tiro, a espingarda e dourou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, tem que tá bicho endoidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicha é doido Bora meu parceiro, mora as produções e evento Rio Grande do Norte, meu bichão Chama Zézinho De tardezinha eu tava lá em casa Quando avistei uma raposa danada Eu dei um saco, eu vi que não fui nada E fui lá dentro pegar uma espingarda De tardezinha eu tava lá em casa Quando avistei uma raposa danada Eu dei um saco, eu vi que não fui nada E fui lá dentro pegar uma espingarda E de repente a raposa é doido Eu vi o pira, a espingarda estourou Pega essa raposa, olha aqui, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicha é doido Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicha é doido Pega, 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 olha aqui, pega essa raposa Pega essa raposa porque a bicha é doido Pega a raposa, manda Pega essa raposa porque a bicha é doido Olha a matina, olha a beca Eita nega rocha Vai, 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 vai Meu nego, pega essa raposa, olha aqui, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicha é doido Pega essa raposa, mata essa raposa Chama Zezinho Zezinho do Brasil ao vivo Alô Alice, galera da minhas redes sociais Alô José Pereira, meu patrão Chama mais sucesso Sei que você não ama mais ninguém Quer amar, tá bom do jeito que está Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Olha, investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Olha, investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô Denise Que abraço, Denise Silva Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que está Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Eu só te peço, tenta mais uma vez Não acredita no amor Mas esse fator Olha, investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Um alô especial pra galera do Cinto Souza Olha, galera Investe em mim Galera do Cajaca, a gente marcando presença aqui, viu Se bora mais sucesso Julas e Mateus Meus dois bebês Mas ela foi e levou Edi O meus dois amou Mas ela foi e levou Essa é mais violinha Mas o meus dois amou Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Olha que um dia você vai crescer Olha que um dia você vai crescer Papai vai te falar Mateus Mateus papai te ama Mateus papai te ama Oh Júlia você também Mateus papai te ama Oh Júlia Oh Júlia você também Chama Zezinho Oh Júlia você também Chama na volta Poxa Zezinho E tá rolando um comentário E tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o pran Tá ligado que o véio te bota atenção Hoje eu quero que o pelada mordendo no meu colchão Marca a bola se vê, só se for pra fuder E desse jeito é que eu me amarro de quatro Tu joga o rabo, sai cansado e toma, toma De vago, vago, quatro, joga o rabo, quatro, joga o rabo Sai cansado e toma, toma Que que é isso? De quatro, tu joga o rabo, quatro, tu joga o rabo De toma, toma, sai cansado, vago, vago De quatro, tu joga o rabo, quatro, tu joga o rabo Sai cansado e toma, toma, sai cansado Chama a Zezinho E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o pran Tá ligado que o véio que bota pressão Hoje eu quero que o pelada mordendo no meu E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Se divertir, pra gente fazer o pran Tá ligado que o véio que bota pressão Hoje eu quero que o pelada mordendo no meu colchão Marga pra pra se ver, só se for pra foder E nesse jeito é que eu me amarro de quatro Tu joga o rabo, sai cansado e toma, toma Pivaco, vaco, de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo Sai cansado e toma, toma Tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo, sai cansado e toma Chama a Zezinho Pode fizer o balanço, minha galera De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo, de quatro, tu joga o rabo Sai cansado e toma, chama, chama A minha banda vem à boa Chama, Zezinho A vaquejada começou, valeu não tocando A menina tudo minha, querendo me conquistar O celular, o celular, o celular, o copo na boca E o vaqueiro, o cavalo, vai escolher O torre grande, não importa, já te chama na canhada Puxa o rapa, a mão em torta, adivinha que ganhou Pode na minha escuta, sei lá o desprezado Que não é o cabelo, não dá nem maneiro, amor Muita logo, vai, muita logo, vai É assim mesmo, manda, vai Muita logo, vai, muita logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Muita logo, vai, muita logo, vai Que que é isso? Chama, Zezinho A vaquejada começou, pareu não tocando A menina tudo minha, querendo me conquistar O celular, o celular, o celular, o celular, o copo na boca E o vaqueiro, o cavalo, vai escolher O torre grande, não importa, já te chama na canhada A mão em torta, adivinha que ganhou Pode na minha escuta, sei lá o desprezado Muita aqui a mão vinha e vamos ali Muita, 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 muita logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Muita logo, vai, muita logo, vai Vai quicando, rebolando no galope Eu digo, muita logo, vai, muita logo, vai, vai Ô, muita, mizela E vai quicando, rebolando no galope do papai Eita, porrazando, agora, bora balançar, bora balançar Zezinho do Brasil E no lado, o enganche, cadê, tá? Chama mais sucesso, Zezinho Olha o balanço, olha o balanço Era morador do sertão, a marca de cabo e mamão do interior Mas me mora na cidade, procura melhor Eu me enganchei de uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou o homem Com o jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e nasceu o amor E o madudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega E o madudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou De mão me deu até sonho de nação Gravou no tubo, vivo Mas era uma doze cama, a marca de cabo na mão do interior E mora na cidade, procura melhor Eu me encontrei de uma morena dos cabelos grandes E um anjo do doutor dessa acabou com o homem Com o jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E o madudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega E o madudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Olha o balanço no balanço Bora, Joel! Prezado forte, chegou agora! Bora, nega, tua música, mulher! Vai, chama, 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 chama Porque tá aqui, joga os cabelos, joga os cabelos Vai, vai E ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu tô com o rapariga, sou eu com o rapariga Ela não manda nada, não parece uma bandida Chama, chama, paga E ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu tô com o rapariga, sou eu com o rapariga Ela não manda nada, não parece uma bandida E o celular tocou Eu vim atendendo ao banheiro E sem cruzado, rapariga Me preocupou no dia inteiro Manda mensagem de amor E depois me pede dinheiro E passa o dia no salão Só gastou no meu E ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Eu tô com o rapariga, sou eu com o rapariga Ela não anda nada, mas parece uma bandida Chama, 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 chama Vai, chama, chama, chama Vai, mandinha, o nome dela Vai no balão, zala, no balão, zala, no balão E o celular tocou E aí, eu fui atendendo ao banheiro, quem era? Era a Lady Aligão, mandando mensagem de amor E depois mandando dinheiro E passando oito no salão, só gastando o quê? Ainda não gastava dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô com burra bariga, sou eu, tô com burra bariga É lá de uma das palavras, parece uma bandida Bora, Xanguinho, meu parceiro É lá de cajado, tá tudo pra carreira, mas que é o desenho é essa Chama, chama, chama Simbora, mais sucesso pra galera aí Patrão, já é, eu chego agora E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô de mina de azeite Eu gosto desse amor, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, devem dar a copadinha Mas tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, devem dar a copadinha Com outro contatinho E quem mandou você brincar? E foi sentado em outro lugar E quem mandou outro lugar? Como é que faz a mandinha? Senta, 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 senta É assim mesmo, mamãe Chama, 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 Zezinho Mas tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô de mina de azeite Eu gosto dessa maluca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, devem dar a copadinha Mas tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, devem dar a copadinha Mas tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? E foi sentado em outro lugar E quem mandou você brincar? E foi sentado em outro lugar Eu digo senta, 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 senta Puxa Zezinho Eita porra, são o Zezinho do Brasil Em nome de Zé Em nome de Em nome de Desson Produções Gravando tudo Chama mais sucesso Eita porra, são o Zezinho do Brasil Eita porra, são o Zezinho do Brasil Música 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 Música